Olha só, Jay Faísca, né? Olha lá, já virou comentário, olha lá, o mais falado da cidade Olha lá as menininhas comentando, Jay Faísca virou sucesso Só produção de outro mundo, olha lá Deixa gata, só fica à vontade, mas não se acomoda Que eu não guardo o rancor, mas lembro das abutas, dos corres e das botas Vários que se perdeu no caminho, sozinho calculando a rota Mete as cara, o destino, onde eu sou, pra eu entrei com os dois, vai na porta Chora, pede com as horas, chora, implora, não quer vir para a cara Pra dar melão, não é estampa, pede pra trás, exaixona Pusas da goia, já tá criando esperança, filo renas Toda mal intencionada, se despediu na parada Só de calcinha, na vitória, cinquitinho de etamim Tente forte, bata amor, e que tofim De uma vaca, só maluca, com preto, que pega seu jeito que tu nunca viu Tudo da minha carteira, de entrega, de bandeja, capura, meu pack de mim Bate no foguete, ela chupa, ela sei que desistir, não é quem é ruim De uma particular, ela só quer mostrar o que vende melhor É DJ, ó, grande, grande, ó Só quero te mostrar, eu não quero te provar Mas nada, nada, eu só quero falar Vamos lá, fica suave, vamos recompensar o tempo perdido Nunca fui de guarda-marco que passou, passou essa linha que eu sigo Faço fogo no passado, quem tava do lado, quem fechou comigo Cada oportunidade que eu abracei, tô ficando rico Agora cê quer gastar meu dinheiro, ela tá implorando, pedindo pra mim Só quer roupa de marca, olha como ela é cara, quer bolsa da Zara, Gucci, Louis V Cheia de má intenção, quer se aposentar, achando que eu sou o Neymar Começou a se exibir só de lingerie, doida pra me dar Pode conversar, tem a HQ de banco único que faz você gozar Quer se aventurar, com branco e tatuado que fez você se apaixonar Dentro da meca cereja eu comi sua buceta, jogando fumaça pro ar Ela vai no sobe e desce mamãe, avistando a lua do teto solar No particular, ela tá se exibindo na minha frente Pedindo presente, limpa harmonização, lente no dente Vai sua safada, jogando na minha cara, vai safada Não quero mais nada, só quero tu sentando na minha vara No particular, ela tá se exibindo na minha frente Pedindo presente, limpa harmonização, lente no dente Vai sua safada, jogando na minha cara, vai safada Não quero mais nada, só quero tu citando na minha fã Em particular, ela só quer mostrar O que pede melhor, é DJ, ó Pende, rende, ó Só quero te mostrar, eu não quero te provar Mas nada, nada, eu só quero parar